Bate Pulse Contrário Sangue Carne Bate Vai coração, não tenhas medo Teu pulsar Teu pombia Já não são mais segredo Teu mecanismo Já se tem mapas Se regula Corta a costura e da morte Até escapa Fiz a vida que depende de ti Diz O poeta Que em ti Vive o amor Diz O homem Que em ti Encontratou Coração Quando se quebra Muxa, seca Feito uma flor Sem primavera Ato em coração Quebra a costela Tambor da vida Com o passo do tempo Já não cabe mais No peito Diz Diz A vida que depende De ti Faz o poeta Viver só De amor E o homem Arrancar Todo o rancor Bate Bate Busta Contrae Sangue Carna Bate Bate